A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. Segundo informação da Assessoria de Comunicação da Prefeitura, cerca de 600 doses da vacina contra a gripe H1N1 deverão chegar a TAPES nesta quinta-feira. As doses são fornecidas pelo governo do Estado e devem ser usadas no dia D de vacinação que ocorre neste sábado. As 1.100 doses da vacina que começaram a ser aplicadas na segunda-feira terminaram na manhã de quarta-feira. Cerca de 800 doses foram aplicadas no primeiro dia. Em virtude disso, a vacinação do dia D foi reajustada somente para o posto centro, onde todas as equipes de vacinação estarão à disposição das 8 horas da manhã até as 5 da tarde, sem fechar ao meio-dia. Música Música Música